Alô, Lopengastindo, de volta aqui com Fallout 4 sobre a vivência Estamos aqui no Instituto Vamos falar com o Sintético, continuar a quest subterrânea sobre disfarce Agora a gente vai precisar juntar armas, se eu não me engano, nessa parte da quest Vamos lá falar com o Sintético Eu estava surpreso pelo número de voluntários Talvez quando a luta começa, muitos outros vão nos juntar Mas, nós vamos lutar e morrer muito rápido, se não tivermos armas Muitas delas Segundo os materiais, nós podemos fazer nossas próprias, mas serviçáveis armas Infelizmente, nós perdemos alguns ingredientes críticos Que ingredientes? Ficina de pedaço, cristal de laser, e algumas outras coisas Podemos não só pegar algumas armas? Todas as munições são guardadas por S.R.B. Mesmo se pudermos tomar alguma coisa, provavelmente será notificada E a surpresa é essencial para tudo Eu tenho armas que eu posso te dar Excelente Deposite qualquer coisa que você pode pagar no Sintético de Sintético Mas precisamos de armas para armar uma revolução toda Então os ingredientes ainda são necessários Diz-me como eu posso ajudar Nós chegamos com um plano para conseguir o que precisamos O Instituto sempre está expandindo Excavação já se completou em um dos sub-levels O equipamento de mineração já foi empregado em crates E eles ainda não se moviam Esse equipamento tem tudo que precisamos Obrigado ao Sr. Binet, a equipe de construção é apenas população dos meus amigos Mas eles estão sob prejuízo constante Como você se sente sobre matar alguns guardas? Eu vou fazer Obrigado Depois de eliminar os guardas, vamos mudar os suprimentos e destruir os túneis por trás Para o S.R.B. será um acidente trágico de construção Que matou muitos Sintes Raro, mas não desconhecido E então, nossos amigos mortos podem assemblear as armas que precisamos Boa sorte Vamos lá Vamos matar os guardas Depois a gente já pega as ferramentas Eu não sei se eu tenho que fazer na ordem Vamos pegar as armas primeiro Porque eu não lembro se buga se eu fizer ao contrário Porque essas quests do Instituto são bem bugadinhas, tá? Você vê que a última quest, por exemplo, nem fez o som do eu recebendo a quest Esse bonequinho a gente já pegou Faltam alguns bonequinhos só para a gente pegar, tá? Falta acho que só sete bonequinhos Coisa rápida Onde estão eles? O próximo que a gente vai pegar Provavelmente vai ser o do Vault 95 Que é o... O que está atrelado A Kate Você consegue lá pegar mesmo sem a Kate Mas é porque é melhor você fazer com a quest Você tem um motivo para ir lá O outro Cadê a fábrica? Não, acho que não é da London Neck Acho que é essa fábrica aqui, né? Essa aqui é a fábrica de contenção Cadê? Então eu acho que deve ser essa fábrica mesmo Deixa eu confirmar aqui no mapa Tata Adição cream Elétrica Poseidon É lá mesmo Aqui vai ter o... O bonequinho... De comércio, de negociação Que melhora os preços Nesse local aqui vai ter o... De furtividade Aqui vai estar o de agilidade Aí no caso vai ser... Um... Dois... Três... O quarto vai estar aqui Eu não lembro o que ele é Mas ele está aqui Faltam três Eu não lembro exatamente onde estão esses três Vou ter que dar uma olhada no meu outro save Porque eu não consigo lembrar de cabeça onde estão os três Então vamos lá Espera aí... Um... Cadê? Dois... Três... Quatro... Cinco... Faltam dois Eu vou ter que olhar onde estão esses outros dois Porque eu não consigo lembrar de cabeça onde estão os dois Mas antes da tensão, viu? Então relaxa Bora lá pegar essas armas Kate, dá espaço Obrigado Eu não sei quantas armas eles precisam, mas vamos pegar algumas Teoricamente aqui eu não preciso andar com arma em punho Mas está spawnando raider toda hora aqui nessa curvinha Você vê que a neblina está ótima, né? Dá para cortar com uma faca isso aqui Vamos ver se está de gastar vats Que está toda hora passando raiders aqui Às vezes eles me pegam de surpresa Tem uma vez que eu tomei dois molotov na cara Que era raider nível baixo Com 10 milímetros eu mato com um tiro só Só que pelo menos que eu tomei dois molotov na cara de surpresa Não é uma coisa legal Eu perdi quase metade da vida Porque foi bem... Tomei na lata Beleza Vamos aqui no assentamento que acho que aqui deve ter algumas armas já Uma 10 milímetros, um fuzil de assalto, um fuzil laser Tá, eu já peguei tudo o que eu queria aqui Acho que isso aqui deve ser o suficiente Vamos lá Tem a terma do próprio instituto A gente está quase subindo de nível de novo Eu peguei... Deixa eu mostrar aqui Eu peguei armeiro Não fiz nada com isso ainda Porque... O armeiro pra mim só vai ser o nível máximo Então... Eu nem sei se eu pegar esses pontos É que literalmente... Sendo sincero, eu literalmente estou pegando isso aqui pra não jogar ponto fora, tá? Porque... Eu não vou ficar fazendo a preguiça da fibra balística Enquanto eu não estiver no máximo, então... Vamos depositar as armas aqui Uma pistola, um fuzil de assalto Uma pistola, um fuzil de assalto Uma pistola, um fuzil de assalto Aí, foi o suficiente Oieee Eu não posso fechar essa porta? Posso Tchau Você não viu nada Agora bora matar os sintéticos Dois Eu acho que... Eu vou acabar com isso aqui Antes de eu ter pontos o suficiente pra... Pra fazer alguma coisa Antes de eu ter pontos suficiente Ah, é a parte antiga do instituto. Se eu conseguir upar mais alguma coisa, acho que a gente acaba na série. Ou não, sei lá. Vamos lá. Vamos fazer isso rápido. Não vou gastar Psycobuff não, tá? Vai ser só um Psycobuff. Vou usar inclusive... Essa arma aqui. Um jet. Ah... Próximo. Próximo. Eles não são... Eles não são nível alto. Ah, resistente. Beleza, não precisa matar mais ninguém não. Deixa esses negócios pra eles aí, pra nem pra esse loot. Vambora. Minha vida vai rilar sozinha, então, vamos ser felizes. Ah, esse combate não é difícil não, tá? Vamos falar com o Z1. Aham, 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 aham. Já vem aqui, já tem robóticos e eu chego logo, né? Aham, tá? Aham, tá, tem que ter. Aham, aham. Aham, 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 aham. E bora lá Algum problema? Proceed with the old plan. You should avoid him if you can. If he had any idea what we're up to, I fear he'd report us. This is a good start. The greatest challenge remaining is keeping all of this secret from the SRB. So we're being very careful. Which, unfortunately, takes time. For now, please continue working with Father. We can't afford for him to grow suspicious. When my people are ready, I will contact you. And now I'm waiting for you. I don't remember if it's going to be a quest after a while. Let's do other things. Or if there's a bug on the quest of MassFusion. Because, just to tell you. In the quest of MassFusion, you become the enemy of the Iron Man, not the Ferrovia. So, it might be that after you make the MassFusion and liberate the rest of the quest. I, in the real world, I don't remember. I know that I've done this entire quest, but... But... Because it depends on her to liberate the Fulgor of the Foguetes Vermelhos. But I don't remember. If it's just going to be waiting. I don't remember. Gravin Starlight is on attack. Ah, that's cool. Anyway. I'm going to start this video by here. In the next video, probably we'll do the quest of Kate. So, everyone and until next. Bye... Continue, Lauren, out!